Olá investidor, eu sou o Danilo Zannini, é um prazer enorme estar aí com você novamente. Estou realizando o fechamento do mercado nessa terça-feira, dia 8 de novembro, o dia das eleições norte-americanas. Hoje o índice Bovespa passa por um período de bastante volatilidade, chegou a trabalhar em queda e no momento está subindo 0,40%. Eu vou apresentar para você agora as nossas operações, o resumo das nossas recomendações e também alguns ativos em que eu separei para o próximo pregão. Começa aqui agora falando sobre a carteira Arena do Investidor. Então pela carteira Arena do Investidor a gente tem aqui algumas, nós temos aqui alguns pontos. Temos dois papéis que estão posicionados, estamos comprados em Croton e vendidos em BR Malls, estamos aí com a carteira rendendo 0,2% neste pregão. Não foi acionado a compra de Petro e nem a venda de INTS, de TIMP3 e nem a venda de Cielo. Hoje nós realizamos um swing trade que acabou sendo um day trade, né? Compramos aí as ações, as opções de venda da Vale a 0,38, ela foi a 0,50, reduzimos a posição, o stop foi colocado no ponto de entrada e a gente encerrou. Então uma posição com 31, outra com 0, a gente ganhou 15% nessa operação. Fizemos um day trade na Vale que tivemos um stop loss de 0,94% e um gain na Petro, meia posição com 1%, outra posição no 0, 0, 0, 0, 0% de lucro aí na operação em Petrobras. Hoje fizemos aqui 8 operações em índice futuro, ficamos com um saldo positivo de 200 pontos e no dólar fizemos 4 operações no saldo negativo de 1 ponto. Falando sobre o índice Bovespa, hoje o nosso mercado passou por um período de bastante estresse, chegou a cair 1%, voltou, subiu 1% e agora no momento sobre 0,46%. Vale lembrar que as eleições americanas é o principal fator para essa volatilidade do mercado, temos uma linha de tendência de alta em que o mercado dá sustentação para tentar se segurar e tem espaço para buscar agora a região de 65.291 pontos. Falando agora do dólar, o dólar futuro hoje queda de quase 1%, 0,96 no momento, da maneira que está estruturado. Ele tem espaço para voltar a cair e buscar a região de 340. O dólar não chegou no ponto em que nós gostaríamos de abrir uma operação de venda e agora ele segue o seu ciclo de queda. Prosseguindo, alguns ativos em que nós vamos analisar. Milho não para de cair, quem está vendido meus parabéns, infelizmente a gente não conseguiu se posicionar ainda na commodity. Temos aqui uma sinalização em que o mercado se segura aqui nesses patamares de preço e agora a gente vai seguir acompanhando o mercado, mas a maneira que está estruturado, espaço para continuar em queda. Qualquer movimentação positiva eu vejo que seria um ponto para a gente vender e esperar a correção, a queda da commodity. As ações da Brap 4 foram contrárias a nossa expectativa, melhor, teve bastante volatilidade, o papel chegou a cair 1,5%, agora sobe na casa de 3,7%, rompe aqui a estrutura de resistência na casa de 3,50%, confirme esse rompimento e tem espaço para desenvolver um movimento direcional de alta. Estamos de olho nas ações da CCRO, a CCRO ela trabalha dentro de um nível de resistência, nível esse estabelecido por uma linha de tendência de baixa, atenção a perda da mínima do pregão de hoje, nos próximos dias, perdendo a mínima de hoje, espaço para uma movimentação em queda. Se a gente colocar o gráfico de 15 minutos das ações da CCRO, poderemos aí ter uma movimentação em queda abaixo desses R$17,14. Então atenção, perdendo aqui esses patamares de preço, a gente vai ter uma movimentação direcional em CCRO. Cielo, as ações da Cielo, a gente está de olho no rompimento dessa região de consolidação em 31,70 para trabalharmos vendas. E-QTL3, Equatorial, Equatorial próximo ao rompimento de uma consolidação aqui desse nível de resistência, rompendo R$57,30, iremos trabalhar compras no ativo esperando uma movimentação em alta. Temos as ações do Itaú, que também ainda estão testando o nível de resistência, não temos uma movimentação clara, atenção ao rompimento da região de R$39,00. Rompendo aqui, sinalização é positiva para a Itube. E TSA 4, também, renovando aí o seu topo histórico, né? Ou melhor, a sua máxima histórica em R$9,63, a sinalização é positiva, porém, com bastante atenção, uma região de bastante pressão vendedora. Lojas Renner é um ativo em que segura em cima de uma região de suporte. Vamos avaliar aí o rompimento dos patamares de R$25,40, rompendo aqui, pode buscar a região de R$27,60. Oi BR-4, atenção, o ativo está querendo perder aqui uma região de suporte, bastante interessante, este rompimento em R$2,69. A perda desse patamar, rompendo a mínima de hoje, sinaliza aí uma movimentação em queda para as ações da Oi. Petro 4, Petro 4 também passou por um dia volátil, chegou a cair aí aproximadamente R$2,50, chegou a subir R$1,50 e agora trabalha no seu ponto de entrada. Vamos marcar aqui suportes, suporte mais importante R$16 e região mais importante R$18,50 como resistência. O rompimento da máxima de hoje ou a perda da mínima de hoje vai ditar aí para onde o mercado tende a ir. Temos as ações da RADL, que estamos monitorando desde ontem esse canalzinho de alta, ela não chegou aí a trabalhar com consistência acima da máxima de ontem e devolveu. Monitoramos ainda o rompimento da máxima de hoje, barra R$68,80 para trabalharmos compra. Rumo logística, ela desenvolve uma movimentação em alta como havíamos esperado, a expectativa é que ele venha buscar a região de R$7,00, depois R$7,30 e um cenário um pouco mais longo, os patamares de R$7,75. Smiles, o ativo trabalha em cima de uma região de suporte, conforme nós havíamos mencionado, um kendorzinho comprador chegou a romper, subiu 3,5% e cedeu, porém o rompimento da máxima de hoje é um cenário positivo. Vale 5, vale subindo 2,5%, vale também teve bastante volatilidade, me rompe o mastro e uma bandeira para cima, o próximo ponto de parada que a gente vê fica lá na casa de R$26,70. Entretanto, eu não vou descartar as possibilidades ainda de procurar uma put de vale esperando uma movimentação corretiva. Esse foi mais um fechamento do mercado de hoje, fiquem atentos, a gente tem as eleições norte-americanas hoje no período da noite, tá certo, o encerramento das eleições e o mercado tende a ter bastante volatilidade. Cuidado com as suas posições, um bom gerenciamento de risco. Nos vemos amanhã pela Manhã na Arena do Investidor. Obrigado pela sua companhia e até mais. E aí E aí